Bom, está tudo praticamente definido, é evidente que a gente vai esperar um pouquinho agora à tarde, mas eu já tive uma conversa com o doutor na parte da manhã, ele já veio, deu uma avaliada no Elton, dificilmente ele vai ter condição de jogo e é um risco a gente colocar e o jogador sentir como aconteceu no jogo diante lá do Vila. Então o Elton está praticamente aí descartado, embora a gente vai conversar com o doutor mais tarde também, conversar com o atleta, mas eu acho que dificilmente ele participa dessa partida. Marcelo, sem o Elton Luiz, na quarta-feira você usou o Canela, substituindo ele ali, colocando o Vitinho mais no meio campo, no treino de ontem você usou o Vitor Hugo e o Guaru treinou no time reserva. Ainda existe a possibilidade do Guaru ser jogando ou você deve entrar com o Canela ou o Vitor Hugo mesmo? Não, você não assistiu os treinos até o final, porque eu coloquei o Guaru nos dois, no finalzinho. É, mas eu testei todas as possibilidades, aquilo que pode acontecer durante o jogo e essas alternativas foram importantes para a gente tirar o que a gente precisa para esse jogo. Então assim, na minha cabeça já está praticamente definido aquilo que eu quero, sem inventar muita coisa e o que eu tenho em mente é colocar o mesmo time que vinha atuando, com dois jogadores aí que possam fazer essa função junto com o Vitinho. Eu acho que, e as alternativas pelos lados do campo a gente vai ganhar durante a partida. Eu acho que é isso que deu para trabalhar durante essa semana, é isso que a gente procurou fazer. Mas, Silvio, depois da partida contra o Vila, você falava de algumas lições que o Botafogo aprendeu naquela partida, pela forma que foi, pelas circunstâncias daquele jogo. O que você passou durante a semana para os seus jogadores para que aquela situação não se repita aqui contra o Duque no jogo no sábado? Bom, cada jogo a gente tira uma lição, independente se é vitória, se é derrota, eu acho que a gente aprende bastante com os erros. E o que a gente viu foi um time que no primeiro tempo tomou as ações da partida, tomou conta do jogo, teve inúmeras chances de definir o jogo já no primeiro tempo, e a gente não fez com que isso acontecesse. No segundo tempo a gente sofreu aquilo que a gente deixou de fazer. Então, assim, esses erros a gente demonstrou para eles durante a semana, passamos o vídeo do jogo, conversamos em relação a onde eles erraram, e a gente procurou durante a semana trabalhar aquilo que a gente vai enfrentar, que é um jogo completamente diferente, mas com umas alternativas que a gente sabe que não pode falhar, porque se o Milita comete o pênalti lá atrás e o Vitinho perde o gol lá na frente, os dois erraram da mesma forma. Então, assim, a responsabilidade de ambos de buscar o resultado. Então a gente sabe que essas correções são importantes, a gente mostra para eles visualizarem onde eles erraram, e isso é uma coisa que o cara olhando, ele está vendo aquilo que ele fez, onde ele pode melhorar, e a conversa para que eles tenham a capacidade de se concentrar mais, e dentro da partida eles poderem fazer o jogo se transformar de uma maneira mais fácil. Eu acho que essa é a intenção que a gente tem para passar para o grupo. Não me recordo em qual entrevista foi, mas eu lembro que até você citou de coisas que acontecem fora do futebol, até porque três times brigam por duas vagas nesse grupo, muita coisa acontece nos bastidores. E no sábado também, além do jogo do Botafogo, o Crack e o Gama vão se enfrentar, e muita coisa aconteceu nesse jogo, foi para o Berlândia, voltou para Brasília. Você acredita mesmo que pode ter alguma coisa aí em relação para o Duke, ter alguma dessas equipes, até porque todos os três times brigam aí, é por uma classificação para a próxima fase? Nessa fase de classificação vale tudo, né? Eu acho que quem tiver poder de fogo aí tem a possibilidade de mexer com o adversário. Tem uma briga direta aí, três times brigando por duas vagas, que é o Botafogo, o Gama e o próprio Crack. Nenhum Crack está classificado ainda, acho que tem, se não me engano, dois jogos? Dois. Dois jogos. Dois ou três jogos? Dois. Então joga com o Gama e joga com a gente, né? Isso. E encerra o Gama? Tem três jogos, tem três jogos. Então assim, o que a gente tem que, eu acho que nesse momento para o Botafogo, o interessante é que o Crack ganhe do Gama, se classifique, e a gente tem a possibilidade e tem a responsabilidade de ganhar aqui dentro do Caxias. Agora, o que eu acho é que a gente tem que se preocupar somente com a gente. O Botafogo não depende nem do Gama, nem do próprio Crack. Eu acho que a gente depende só da gente. Se a gente fizer as vitórias que a gente tem pela frente, aí a gente classifica sem problema nenhum, mesmo porque o confronto direto nosso no último jogo vai ser com o Gama aqui. Beiga, boa tarde. A sua única dúvida é Vitor Hugo e Canela? E se for essa a sua única dúvida, quem está mais pronto para entrar contra o Duque? Não, não tenho dúvida. E nenhum dos dois vai iniciar. Inicio o Guaru junto com o Vitinho. Isso é por causa do esquema que você usa no Botafogo, que você vem usando? Exato. Eu acho que o Vitinho tem uma característica... Eu acho que ele se adaptou melhor ali naquela função, ao invés de jogar no setor mais por dentro. Embora ele tenha essa facilidade, mas ele é um jogador que tem uma característica que sai muito pelos lados do campo. E isso, na formação que a gente tem, se você joga com dois atacantes de beirada e não tem um cara que municia esses jogadores, não adianta eu ter mais um jogador que vai sair na beirada. Então, deu para me identificar um pouquinho essa função do Vitinho aí. Eu não quero que ele... Então, quando ele sai da beirada para dentro, é onde ele acaba desorganizando o adversário. Isso é importante agora, a gente manter aquilo que a gente fez. Infelizmente, o Elton não pode jogar. O Guaru se recuperou. Espero que o Guaru faça essa função, que é a dele. Então, a gente não vai mexer muito na equipe. E as alternativas que eu tenho para o banco de reserva é o próprio Canela junto com o Vitor Hugo. Eu acho que são duas opções muito boas. E se tiver necessidade, com certeza eles vão estar à disposição. O Guaru, a gente até dispensa comentário sobre a qualidade do jogador. E a gente vinha até se questionando por que o Guaru não vinha fazendo boas partidas e apareceu esse sacanelite. Diz o Guaru, e aí a gente não sabe, mas ele disse que vinha tendo essas dores há algum tempo. Que já vinha prejudicando ele em jogos anteriores. E talvez esse seja o motivo que tenha atrapalhado o rendimento dele. Você chegou a conversar com o Guaru, se era isso mesmo que estava incomodando, isso que vinha atrapalhando ele. Sobre confiança, a gente sabe que ele é um jogador experiente e acho que nem precisa de você chegar nele e dar um apoio moral para ele se sentir melhor. Mas questão de confiança, de preparação física mesmo, como é que ele está? Ele está super bem. Eu tive essa conversa com ele ontem, inclusive falei para ele. Se o Elton não jogasse, jogaria ele. Quando a gente tiver essa conversa, perguntei como é que ele estava, ele estava bem melhor. E sem dúvida, eu acredito muito que foi esse problema que ele teve na canelite que atrapalhou realmente o rendimento dele. Porque não é normal, ele fez uma pré-temporada legal, foi um dos principais jogadores na pré-temporada e durante a competição ele acabou tendo o rendimento abaixo daquilo que a gente queria. Mas eu acho que ele já está recuperado, está bem melhor, espero que ele possa dentro desse jogo ajudar seus companheiros e demonstrar a capacidade que ele tem, não só da experiência, mas a capacidade que ele tem de poder ajudar os seus companheiros para buscar um resultado. Então, a gente também não mexe muito na estrutura daquilo que a gente conseguiu com o Botafogo e eu espero que o rendimento venha de uma maneira positiva. Com relação ao Duque, a gente conversou com o Francis durante a semana e ele comentou que provavelmente tem uma mala branca do craque ou do gama para prejudicar o Botafogo, no caso, né? Vocês também acreditam em mala branca, ô Veiga? E a gente sabe que muitos times usam isso, diretores já até em off confirmaram isso, mas é normal para você dentro do futebol, você encara como algo assim que não, digamos, infringe a regra, não seja ilegal, digamos assim, é normal? Já vi muita coisa no futebol, essa é uma delas. Assim, eu não acho legal, mas existe, entendeu? O que eu não acho, o que eu acho ilegal é você oferecer dinheiro para um time perder, aí eu não concordo. Você está incentivando um adversário a tirar ponto de um concorrente direto, eu acho que isso é válido, desde que eles respeitem aquilo que eles estão fazendo, mas o Botafogo sabe que se tiver essa dificuldade de um incentivo ou mais de qualquer uma das equipes que estão brigando por essa vaga, que o Botafogo seja competente dentro do seu estádio, dentro do seu campo, junto com o seu torcedor, de buscar essa vitória, porque não é o dinheiro que vai mudar a maneira com que o Duque joga. Eu acho que, assim, a gente tem que respeitar o Duque de Caxias, eu vi o jogo do Duque contra o Gama, o Duque perdeu muitos gols, principalmente no primeiro tempo, era para ter definido como aconteceu com a gente lá, com o Vila Nova. Então, gente, a gente vai encontrar uma dificuldade grande, não vai ser um jogo fácil, não, independente se eles virem com incentivo ou não, eu acredito que vai ser um jogo difícil e a gente tem que estar preparado para sair dessas dificuldades. Então, a concentração do Botafogo é o que vai fazer. Eu disse para eles, mas todo mundo falou que o Botafogo pegou o Vila Nova aqui, que era uma galinha morta e tudo mais. A gente fez o jogo ficar fácil, então, eu acho que o grupo entendeu isso. No jogo lá, a gente viu como é que foi completamente diferente, era um jogo que a gente ia encontrar dificuldades, o Vila Nova foi fora de casa e ganhou do Gama. Então, assim, nessa Série D não vai ter jogo fácil. Mesmo aqueles que estão fora agora da possibilidade de classificação, vão criar dificuldades. Eu espero que a gente saiba sair dessas dificuldades e conseguir a vitória. Só a última linha à parte, como é que você imagina que vai se desenhar o jogo contra o Duque aqui? A gente perguntou para o Tizen, para o Francis, e eles comentaram que lá no Rio o campo era muito ruim, era um campo pequeno, um gramado ruim, e acabava aqui um jogo muito feio, né? Muita bola aérea. Aqui o gramado é diferente, é maior, favorece aquele time que toca mais a bola. A gente viu contra o Vila Nova, por exemplo, o Botafogo tocando um pouco mais a bola, criando muitas chances de gol. Você imagina que o Duque venha fechado também e o Botafogo vai tentar explorar essas dimensões maiores do Santa Cruz? Como é que você imagina que vai ser a partida? É isso que a gente tem em mente, né? Que o time se comporta de uma maneira mais defensiva, mesmo porque não tem obrigação e nem responsabilidade nenhuma. Eu acho que eles vão ter tranquilidade para jogar se o seu resultado for positivo ou negativo, para eles não vai interessar. O que eu acho é que, dentro de casa, a gente tem que procurar tomar as ações da partida. Já no jogo contra o Vila Nova, quando a gente jogou com o Duque lá, ele jogou com uma linha de quatro, três homens no meio e três atacantes. No jogo contra o Vila Nova, no jogo do Gama, ele jogou, mesmo dentro de casa, ele jogou com três zagueiros, ele trouxe um volante que jogava como primeiro volante no meio dos dois zagueiros, liberou os laterais e jogou praticamente, eu nunca tinha visto, mas ele jogou três, uma linha de quatro e três à frente. E quando perdi a posse de bola, o time todo recuava e ele acabava ficando com cinco na defesa, dois volantes e três homens fazendo uma linha à frente desses dois volantes. Então, sim, eu acredito que ele deve vir com essa formação também, um pouco mais cauteloso em relação a jogar fora de casa, mas aqui no Santa Cruz, os espaços vão acontecer. a gente tem que ser capaz em poder abrir o time do Duque pelas laterais, pelas beiradas, utilizar bastante o apoio dos laterais, utilizar bastante a penetração desses homens de frente, tanto o Frans do lado, como o Vitinho pelo outro, o Nunes, usar muita referência do Nunes, eu acho que é isso que a gente tem que procurar fazer, porque o time do Botafogo é um time que cria bastante, tem alternativas de triangulação pelas beiradas, tem alternativa de pivô com o Nunes, então a gente tem que aproveitar isso para minar o adversário no campo deles, tem que ter a segunda bola e é isso que a gente espera, de não ter nenhum susto aí retomando essa segunda bola, a gente está próximo, as linhas próximas, para que a gente tenha essa possibilidade de matar o jogo logo no começo, porque a gente sabe que aí sim o jogo se torna um pouco mais fácil de se administrar, haja visto que o adversário deve sair um pouquinho mais depois que tomar o gol. Bem, na semana passada praticamente você não utilizou no treinamento o Samuel Santos, quem se recuperou de contusão, mas da bola para o banco de reservas, pelo que o Daniel Borges apresentou na última partida, ele merece ser titular no jogo de amanhã, você já conta com o Samuel Santos? É, o Samuel ele teve uma, antes do final da semana, ele teve um incômodo na parte interior da virilha, e aí a gente, o departamento médico preferiu que não utilizasse ele, a gente teve uma, a possibilidade de preservar ele durante a semana, e no, antes da partida eu conversei com o médico, conversei até com o próprio Samuel, e aí ele, o médico pediu para que desse mais dois dias de cansa, que era o dia que a gente ia chegar para o jogo, mas infelizmente a gente preferiu optar por não utilizá-lo para não agravar, porque de repente ele entra no jogo, acaba machucando com mais gravidade, aí ele fica 3, 4 rodadas fora, e isso acabaria, pelo menos essa primeira fase, então a gente optou por ter o Daniel, e o Daniel foi muito bem, da mesma forma que eu utilizei o Samuel, quando o Daniel jogou com o Duque aqui, eu utilizei o Samuel no jogo seguinte, agora eu vou dar oportunidade para o Daniel, acho que ele atuou muito bem, embora o Samuel dispense comentários, então assim, vou ter uma conversa com ele, já me conhece, sabe como é que eu sou, e o fato de preservar a possibilidade, de deixar o Daniel jogar dentro de casa, que ele não teve essa oportunidade ainda, quando ele jogou, ele jogou fora de posição, e eu que acabei prejudicando a possibilidade de ele ser o titular, então hoje ele vai ter essa possibilidade, depois a gente vai definir quem vai ser o titular, isso aqui é o mais importante, é que os dois estejam bem, e possam ajudar o clube. E aí E aí Obrigado!